A SEDEC, Coordenadoria Estadual de Defesa Civil, ampliou a atuação nas cidades mineiras atingidas pelas chuvas. Segundo o boletim divulgado nesta quarta-feira, o estado tem 933 desabrigados e 3.248 desalojados. Duas mortes foram registradas, infelizmente, né? Sendo uma delas aqui na nossa região, em Bom Jesus do Gala, Gisele comentava sobre isso, né? Ao longo da semana, a equipe técnica da Defesa Civil visitou São Domingos do Prata, Corrego Novo e Bom Jesus do Gala para assessorar na elaboração do processo de solicitação de reconhecimento e também nas ações de resposta e restabelecimento. Além disso, Teófilo Antônio recebeu apoio de ajuda humanitária. Está aí a gente fazendo um levantamento do trabalho da SEDEC. É, e continuamos aqui sempre atentos, né? Sempre atentos.